Finalmente está chegando a hora, abar com o mundo de Hagoromo, detonar aqueles humanos desprezíveis E finalmente comer o fruto da árvore sagrada, ganhar os poderes da árvore divina Mas antes disso, vou ter que deixar um aviso Ai meu Deus, que barulho foi esse cara? Bom, acho que eu tenho que conferir né, até porque eu tô pro... Meu Deus do céu, que que é isso daqui cara? Um meteoro caiu aqui no meu mundo e tem uma shulker box? Cara, o que que tem nisso? Um livro? Tá, isso daqui tá muito esquisito, mas vamos ler esse livro aqui Olá humanos, eu sou o Urashiki, um Otsutsuki Já passou da hora do mundo dos humanos acabar e me servir como refeição Em apenas 24 horas eu irei para o planeta terra e acabar com o mundo de Hagoromo E fazer o que a Kaguya não conseguiu fazer Ai rapaz, que isso? Então quer dizer que o Urashiki, um Otsutsuki, quer vir pro planeta terra acabar com ele, tá? As coisas não vai ficar assim Então eu tenho 24 horas para fazer um modo poderoso para derrotar o Urashiki Bom, eu acho que o modo já veio na minha mente galera Atualmente os dois modos que eu tenho é esse modo Sanindo Sapos e também o Barion Columpido Gear 5 Esse modo aqui ele não é tão poderoso porque me dá apenas força 5 Mas ele me dá uma regeneração muito boa que a regeneração 4 E combando com esse modo aqui eu fico com força 18 e regeneração 4 Ou seja, eu tô muito poderoso Mas para derrotar o Urashiki talvez isso daqui não vai ser o suficiente Por esse motivo eu estou pensando em fazer o Deus Otsutsuki Eu acho que é suficiente para derrotar o Urashiki Precisa do Manto Tensei Gun Que provavelmente eu já tenho aqui Já tenho o Manto Tensei Gun Também precisa de um Biakugan Dourado Que eu também já tenho e eu não tenho os outros modos Mas deixa eu já pegar aqui o Biakugan Dourado E eu também vou aproveitar e vou pegar essa Shulker Box aqui galera Boa, peguei ela Eu não precisava pegar fogo também né E os modos que eu já tenho eu já vou guardar aqui Mas para eu fazer o Deus Otsutsuki eu vou precisar de um Rinnegan Azul Um Rinnegan Dourado Um Karma do Boruto Um Karma do Kawaki E o Barion da Jubi Vai ser muito difícil fazer o Barion da Jubi Na real eu acho que não Até porque alguns dias atrás eu derrotei todas as Bijus Várias vezes para estar testando a minha força E é por esse motivo que eu tenho todas as Bijus E mais de um pack de Chakra de Biju Para também que eu já tenho o Barion do Isobu E o Barion da Kurama Então eu preciso fazer agora das outras Biju Que no caso é a Matatabi O Shukaku Eu acho que eu perdi o do Son Goku Meu Deus do céu Eu perdi o do Son Goku galera Ah não, do Son Goku está aqui ó Son Goku Koukou Choumen E por último Gilk Tá, eu quero ver se eu já consigo fazer eles na forma Barion Se eu conseguir fazer todos vai ficar muito bom galera E para fazer o Barion Ah, mentira Que é Ultra Chakra É Ultra Chakra para fazer o Barion galera E esse Ultra Chakra se eu não me engano Ele é bem difícil de se fazer Porque precisa de muito Chakra Natural e Giga Chakra Mas Chakra Natural eu tenho bastante aqui Eu tenho bastante packs e Giga Chakra também Então vamos fazer aqui o máximo de Ultra Chakras que eu consigo É apenas 24 Para vocês verem como é pouco Mas com 24 eu já consigo fazer O Shukaku Matatabi Son Goku E só galera Então falta fazer do Kokuo Da Choumen E do Gilk E o que me resta é Chakra Natural Então para conseguir esses Chakra Natural Eu preciso derrotar a Jiraya e Orochimaru A coisa boa é que os Jirayas sempre nascem biomas de Plains E ali na frente tem um bioma grandão de Plains Então creio eu que derrotando só alguns Jirayas Eu já vou conseguir fazer o meu modo O meu modo não né Mas consegui bastante Chakra Natural E aqui na frente tem um Borutinho galera 2 em 1 Porque se eu derrotar o Boruto Deixa eu até pegar aqui minha espada Eu já vou estar conseguindo galera O Karma do Boruto Numa facilidade muito grande ó Derrotei e peguei bastante Karma de Boruto Tá, peguei até demais galera Tá, mas agora vamos voltar aqui a nossa jornada procurando Jiraya E se eu tiver sorte eu vou encontrar algum Jiraya ou algum Orochimaru por aqui Mas é só se eu tiver sorte galera Se eu não tiver sorte eu vou ter que esperar alguns Jirayas nascer Ou vou ter que ficar procurando Não sei o que eu vou ter que fazer não Mas esse é o bioma que o Jiraya nasce galera E ali na frente eu tô vendo só um Jiraya galera Cara, eu espero que pelo menos esse um Jiraya com espada de pilha Eita, espada de pilhagem não dá muito dano no Jiraya cara Mas vamos ver se só um Jiraya Ah, eu não pego tanto Chakra Natural galera Então eu vou ter que sair derrotando muitos Jirayas e muitos Orochimaru Aqui na frente galera eu consegui achar alguns Orochimaru Ele resiste? Essa espada? Resiste Mas essa? Tá, eu acho que mais um tapa ele não aguentava Putz, então eu tenho que tomar cuidado Tem que ser dois tapas com essa daqui Ih, não pode ser dois tapas galera Meu Deus do céu, mano Que vacilo meu, cara Que vacilo meu Consegui só 28 Chakras Natural Ai, pelo visto vai demorar um pouquinho pra eu derrotar esses Orochimaru e Jiraya Meu Deus do céu Por que eles tão demorando tanto pra nascer? E depois de mais de 25 minutos no servidor Eu consegui derrotar bastante Jiraya e Orochimaru E ter o suficiente de Chakras Natural Pra tá conseguindo fazer os modos Barion Bom galera, já está anoitecendo e eu consegui alguns packs de Chakra Natural Foi um pouco menos do que eu esperava Mas eu acho que seja o suficiente Talvez né Então ó, vamos ver quantos Ultra Chakra eu consigo fazer Mais 29 E agora eu faço aqui o Barion do Kokuo O Barion da Choumen E o Barion do Gilk Caraca, passou raspando Porque sobrou apenas 5 E juntando todos os Barion Só falta o da Kurama que tá aqui Na real não, tô com todos os Barion no inventário Não, tá faltando do Saiken Como eu pude esquecer do Saiken galera Ai, eu tô sem o Saiken Não, o Saiken tá aqui Nossa mano, agora foi um choque de realidade triste galera A minha sorte é que aqui na frente já tem um Jiraya E ali na frente tem outro Pô, que coisa boa galera Tá, talvez essa é a hora da mudança né mano É a hora que tudo vai começar a dar certo Até porque eu tô com 16 Chakra Natural Só que isso daqui não dá pra muita coisa Eu vou precisar ao total de uns 24 Chakra Natural Mas as coisas já tá começando a mudar galera Ó, até porque eu tô com 32 Vai dar, vai dar Nossa, 32 Nem eu esperava que o Orochimaru Orochimaru, sei nem mais falar Que o Jiraya dava tudo isso de Chakra Natural Consegui fazer 4 E agora é só fazer Não, não é o do Kokuo Eu preciso do Saiken Ih, cadê o Saiken no meu inventário? Ixi, eu acho que eu peguei errado Será que eu tô realmente sem o Saiken? Não fala isso, pelo amor de Deus Eu acho que eu tô sem o Saiken galera Ó, Kokuo E eu tô realmente sem o Saiken Então eu vou ter que ir atrás de um Saiken Tá, mas aqui eu tenho alguns invocadores de biju Na real, cadê meus invocadores de biju galera? Putz, me fala que eu tenho, por favor É, eu tenho todos os invocadores de biju Ufa Tá, e vamos tentar invocar aqui o Saiken Eu tenho que ter a sorte de invocar o Saiken galera Vamos lá Son Goku não Por favor, Saiken Matatabi não Vamos ver esse daqui Shukaku não Ah, eu tô começando a ficar com medo de não ter o Saiken É galera, não veio o Saiken Eu vou ter que ir atrás de um invocador de biju mano Vou ter muita sorte de ter um Saiken por aqui velho Porque eu já derrotei todas as bijus mano E eu não sei onde foi parar simplesmente o meu Saiken cara E só falta ele Eu jurava que eu tinha esse modo mano Não é possível eu não ter ele Eu derrotei todas as bijus várias vezes Isso é o Bu É galera, eu não tenho Saiken Eu vou ter que agora ir atrás de um Saiken mano De um Saiken não De um invocador de biju E normalmente esses invocadores de biju Fiquem em vilas E eu já peguei o dessa vila Então eu tenho que encontrar outra vila Ou até mesmo Ter a sorte de enquanto eu procurar uma vila Eu encontrar pelo chão Vai ser uma ou outra galera Dois mil anos depois Meu Deus do céu galera Eu acho que achei Eu acho que eu encontrei Nossa cara Mentira mano Isso daqui invoca simplesmente todas as bijus E eu demorei tanto pra encontrar isso Que eu não sei nem no bioma onde eu tô Cara Eu devo tá muito longe Muito longe da minha base Mas beleza Tem que vir aqui Eu vou ficar spawnando até achar Porque eu já vou derrotar agora Eu não tô com muito tempo Vamos lá Pelo menos eu tô com a consciência limpa Porque eu sei que vai vir Aqui vem todas as bijus Vem as nove Então eu vou conseguir achar o Saiken Uma hora ou outra Aê Boa Saiken Vamos lá Eu vou derrotar ele aqui Derrotei Vamos limpar aqui meu inventário Pô Eu peguei o Saiken Agora é só deixar uma biju me derrotar Que aí eu vou direto pra minha base Prontinho rapaziada Estou na minha base Vou usar todos esses TP Pra liberar meu inventário E agora é só eu vir aqui E faço o barinhão do Saiken Agora que eu tenho todos os barinhão Eu consigo invocar a Jubi Só vou pegar aqui E toma Invocar Jubi Com esse invocar a Jubi Eu posso invocar ela E derrotando ela Eu pego o modo da Jubi Porque pra fazer o deus do Tsutsuki Eu preciso do barinhão Jubi E o barinhão Jubi Se faz com o modo da Jubi Mas eu não vou fazer isso agora Porque eu preciso do karma do Kawaki Que é bem de boa de conseguir E fazer dois Rinnegan Karma do Kawaki E também com o Byakugan dourado Coisa boa Eu acho que eu tenho bastante aqui Negócio de Hyuga Boa DNA de Hyuga Com os DNA de Hyuga Eu consigo fazer um Byakugan Eu só preciso do chakra normal E eu tenho bastante deles Eu faço aqui um Byakugan Eu tenho que evoluir pro Byakugan Tsutsuki Que é bem fácil de se fazer Eu preciso de fazer um Byakugan ativado E agora eu só preciso desse Hyper Chakra Que eu também já tenho bastante Fiz o Byakugan Tsutsuki Fiz o Byakugan dourado E agora eu fiz o karma do Kawaki Meu Deus do céu Tem uma Biju pegando fogo Ah, logo o Tom Goku pegando fogo Aí tá de sacanagem comigo Mas eu vou guardar aqui Mais um modo completo Vou aproveitar E vou fazer aqui outro Byakugan Porque eu preciso fazer Mais um Byakugan dourado Byakugan Tsutsuki Byakugan dourado E eu preciso evoluir Para os Rinnegan com cor, galera Pra fazer o Rinnegan vermelho Eu preciso de muito outra chakra Que isso, rapaz É tudo a base de outra chakra, cara Bom que eu sei Que eu posso conseguir outra chakra No caso vai ser Simplesmente derrotando a Jubi Derrotando a Jubi Eita, acabei sem chakra Eu consigo pegar Bastante outra chakra Que é o drop dela Então eu invoquei aqui a Jubi Tem 100 mil de vida Já vamos arrumar aqui Até meu inventário Cadê minha pilhagem? Minha pilhagem tá aqui Beleza, tá tudo certinho E vamos tentar derrotar a Jubi, cara Aqui vai ser delicado, galera Aqui vai ser delicado Que? Que? Dois tapas Dois tapas É por isso que eu não vou enfrentar O Urashiki com esse modo, cara Dois tapas Cara, eu acho que eu vou ter que bater Com o meu Rasengan, mano Com o meu Rasengan Eu acho que eu vou dar mais dano Até porque Por aqui eu tenho o Rasengan Cadê o Rasengan? Aqui, ó O Rasengan dá 50 de dano É, eu vou bater com o Rasengan, galera E ele é mais forte Aí, ó E eu consigo tirar mais dano Mano, vai ser difícil, galera Vai ser difícil Vai ser difícil esse processo, galera Eu vou ter que ficar indo e voltando várias vezes Ufa! Derrotei a Jubi Eu peguei dois modos Jubi Dois MK da Jubi Bastante Ultra Chakra E bastante Chakra de Biju Tá, talvez aqui seja necessário Porque eu peguei mais de um pack de Ultra Chakra Eu sabia que derrotar a Jubi seria muito bom Então agora eu vou ter que fazer o quê? Um Rinnegan vermelho O vermelho virou azul Já tem um Rinnegan feito Coloca aqui junto com o modo da Jubi Vamos ter que fazer mais um Biakugan? Eu não tenho mais, né? Hum, eu não vou ter mais pra fazer o Biakugan E depois eu já derrotar algum mob Que seja fraco e vai me dropar o Chakra normal Será que a Genin Rank C não dropa, galera? Ô, dropou! Caraca, tá? Disse, eu não sabia, cara Ô, coisa boa Então é só chegar aqui Faço mais um Biakugan Transformo no ativo Do ativo virou o Tsutsuki Faço o dourado Agora um Rinnegan vermelho Um Rinnegan azul E um Rinnegan dourado Mais um modo feito E agora eu quero ver qual modo falta, galera Pra ser bem sincero Eu já tenho do Kawaki Já tenho do Boruto Eu tenho todos os modos Eu tenho todos os modos Deixa eu limpar aqui meu inventário com os Chakras Mas eu acho que eu tenho todos os modos Ah, não, eu tenho o Karma normal Eu tenho que transformar o Karma normal no Karma do Boruto Ixi, o Karma do Boruto se faz com o Jogun, galera Agora deu ruim Não era aquele lá Agora deu ruim Ah, mas o Jogun é muito fácil de se fazer, galera É muito fácil de se fazer Eu só vou precisar desses Chakras aqui e desse E agora vamos fazer aqui, ó Eu preciso fazer um Biakugan O que tá faltando pra fazer o Biakugan? DNA Ryuga Eita, galera Que o tempo tá passando A barba tá crescendo Falta 20 minutos pro final do jogo Que isso? Tô mexendo agora o narrador de jogo, galera Mas beleza, então Ah, mentira Que tem um invocado de biju aqui na minha vila também, mano Spawnou um invocado de biju na minha vila, cara Tá, eu vou deixar aqui pra quando eu precisar, né Mas agora eu tenho que ir atrás de Ryuga Pô, tem mó caminhada pra nascer um invocador de biju atrás de mim, cara Beleza, mas não vou chorar as rosas, não Como aqui na frente já tô achando o Tiha Logo, logo eu acho o Ryuga Porque nasce bem junto O Ryuga, o Tiha e o Senju Eu já encontrei o Tiha e o Senju Só falta o Ryuga É sempre desse jeito, né O que você quer não vai aparecer na sua frente É sempre assim o Minecraft Sempre ele faz isso Opa, encontrei dois Ryugas aqui na área É só pegar os DNA Era três Caraca, nem eu esperava Já peguei bastante DNA de Ryuga E agora é voltar pra minha casa Porque o tempo tá passando, galera Tá no limite do limite do limite Que demora, cara Eu vou aproveitar até essa crafting table Eu vou fazer aqui mesmo um Byakugan Passo o Byakugan ativado Passo o Otsutsuki O Jogun E o Karma do Boruto Perfeito, galera Agora eu posso falar que eu tenho todos os modos Deixa eu ver aqui Deus Otsutsuki Tá faltando só o Byakugan dourado Ai, tava faltando isso Tá, agora tá faltando só o Byakugan Ah, não É porque o meu Byakugan dourado tá encantado, galera Então eu só vim aqui fazer isso Tá feito O meu Deus Otsutsuki Tá, esse modo tem que ser mais forte do que eu uso Porque tem o branco O dourado E o azul Eu sei que, se eu não me engano Um é de defesa Um é de ataque E um é neutro Ó, vamos ver É, esse daqui é o de defesa Que dá pouquíssimo ataque Então não compensa eu ter ele Vamos tirar aqui o modo Tem aqui o branco Que eu acho que O branco dá o quê? Ah, o branco é neutro Então não é o branco que eu vou usar, galera O que eu vou usar vai ser o amarelo O de ataque Que me dá 17 de força Ele é mais fraco do que o meu modo, galera Aí complicou E eu vou ter que combar ainda com esse modo aqui, ó Prontinho que os modos estão combados Cheguei, humanos inúteis Meu Deus do céu Que voz é essa, cara? Oxi Tem um bicho branco ali Eu acho que é ele O Urashiki Ha Urashiki Você vem e vai de a terra pra apanhar, né, meu filho? Olha isso Nossa, o Urashiki é muito forte Eu vou ter que colocar aqui o modo do sapo de novo Beleza Agora eu tenho regeneração Urashiki Você não vai me derrotar Ainda mais eu com a minha regeneração Você pode bater aí, meu parceiro Você pode bater aí Você vai apanhar pro meu Rasengan, cara Você não vai acabar com o planeta Terra Seu mano infeliz É óbvio que eu vou acabar com tudo Tá, cara Você ficou um pouco mais forte Mas foi derrotado Pelo Deus Otsutsutsuki, galera É óbvio que o modo Deus Otsutsuki Eu ia conseguir derrotar todos E agora eu finalmente me tornei um Deus Otsutsuki no Minecraft Otsutsuki 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 Otsutsuki